Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. A Magda e o Dari me disseram que eu ia te aborrecer com tantas flores brancas. Então, eu te trouxe apenas uma. Enquanto Mariano tem certeza do seu futuro, a víbora está entre o amor e o dinheiro. Vem aqui, Tereza. Decide de uma vez. Quem entre nós dois você escolhe? Nesta segunda, seis da tarde. Últimos capítulos de Tereza. Tereza.